Um dos grandes sucessos da banda Raça Negra, que fez parte também das canções que mais se destacaram com a banda. Quem viveu essa época curtiu, né? Raça Negra, os grandes sucessos, como músicas, É Tarde Demais e entre outras. Essa canção fez parte também do álbum de 1999, que foi lançado aí pela Som Livre e Universal. Nesse álbum, as canções Tempo Perdido, de Luiz Carlos, Me Leva Junto Com Você, composição essa aí, escrita por Gabu. Teve a canção também Deus Me Livre, de Darcy Rossi, Sérgio Insol e Alexandre. Teve também o outro grande sucesso que foi Preciso Desse Amor, canção de Luiz Carlos e Antônio Carlos de Carvalho. E a canção também de Nome 5, o número 5, chamado Maravilha, canção de Luiz Carlos e de Elias Muniz. Teve a canção também Preciso Dar um Tempo, de Luiz Carlos e Elias Muniz. Todas essas canções foram reunidas aí nesse álbum e são canções de grande sucesso. Te Quero Comigo, de Gabu e Antônio Carlos de Carvalho. Também foram grandes hits que fizeram aí e até os dias de hoje, coloca Raça Negra como uma das maiores bandas de pagode que já existiu e que existe. E você, curte Raça Negra? Comenta aqui nos comentários. Estamos conectados!